o equador é muito show né cara muito bonito só que eu tô achando é caro para comer aqui mano aqui é meio puxada as coisas viu só que aí eu achei aquele achado ali no mercadão eu paguei eu paguei quanto um dólar e 75 da coisa de quase sete reais e pouquinho naquele café e no nos dois bolinho lá da tia né não espere muito higiene também não para que o trem aqui é meio é meio na bucha mesmo doido de barriga pode esperar mais tarde mano você filma e fala se é o bichão mesmo em doido mas é muito massa né cara eu aqui no mercador aqui ó é uma linha de um bondinho daqui a pouco ele passa atropelando as pessoas e matando assassinando assim é normal tá aqui tem umas motinha muito massa cara aí uma deitona mano você paga que é igual uma loja de eletromeste você compra e pega um carnezinho vai embora para casa e nem pôr placa mas detalhe é tudo carburador viu massa né comer no Equador é não é igual comer na Colômbia né cara Colômbia incomparavelmente muito melhor é mais acessível gastronomia mais fácil às vezes eu rodo o dia inteiro até para tomar um cafezinho de manhã aqui é dificuldade mas não quer dizer que eu tô falando mal não não tem nada a ver eu tô só apostando o que que eu tenho passado o que eu tenho visto né talvez eu tenha ido nos lugares errados mas é diferente né tudo é diferente é mas muito lindo cara tô aproveitando muito aqui aí ó esse é um dos lugares baratos que tem por aqui ó depois você dá uma pausa no vídeo aí olha e compara os preços tá em dólar adentro patito quisiera ser chiquitito e nadador para seguir os passos a minha amante e ao meu amante e ao meu amante e ao meu ecuador ai sim ai no mi bem mi amor ai que risa me dá mi bem e amor te cari curado eu eu estou agora na fábrica do do chapéu panamá original para dar la forma el molde é caliente e se le coloca o sombrero para dar a forma assim essa é uma suela para cubrir o sombrero para dar a forma assim que rico se lhe dá pressão de aire agora sim e agora está listo o sombrero esse sombrero lhe voltou a planchar para cambiar outra cinta para que veja diferente e é daqui que sai os sapéus panamá mais caro do mundo muitas graças senhora eu vou mostrar para vocês ele modelo mais caro que tem aqui dentro é onde eles guardam os guardam os mais caros e aqui aqui ó pode nem pôr a mão mil dólares cada um quase quatro mil reais louco hein e o bom é que você compra aqui eu vou comprar um mais barato aqui de 20 dólares 30 dólares e eles até sacolinha e personalizada lá inacreditável eu vou acompanhar fazer o meu chapéu personalizado para mim olha que louco cara este será o meu chapéu eu sei é só um bem material tal mas eu eu esperei muitos anos por isso cara tem muitos anos que eu sonho tem um chapéu panamá origem isto pode ser o meu recuerdo mais caro que eu tenho eu falo que não é o mais caro de dinheiro de financeiro tem o melhor planchado que estamos na fábrica ah sim vamos ver cara não é todo mundo que tem um chapéu personalizado assim feito na hora aqui em coenca cara é é não tem preço não tem preço cara que louco olha olha agora está planchado está mejor agora vou colocar a cinta aí sim muito bem esta é uma goma pegada com a goma e se colocaram cara olha isso mano olha isso rapaz não isso não tem preço não caboclo isso não tem preço não velho está louco cara uau eu acho que eu não vou nem poder usar isso lá no Brasil tanto que eu quero conservar isso para o resto da vida está quentinho ainda saindo da forma uuuh beleza ai sim ai no ai no mi piel mi amor ai que se sabe da mi piel mi amor decalculado eu mi piel mi amor ai que se sabe da mi piel mi amor decalculado eu não é louco essa vida de mototurismo? depois de ver o sol nascer no oceano atlântico selva calor de derreter frio de doer os ossos altitude cordilheira dos andes de ver o mar do caribe e agora estou aqui no peru mancora vendo o pôr do sol no pacífico não tem preço não mano depois que eu saí de cuenca comecei a descer a cordilheira dos andes e foi descendo 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 né a moto agradece claro e peguei umas paisagens de deserto a tropical de uma hora para outra assim do frio ao calor foi muito estranho e engraçado mas eu cheguei na aduana era na fronteira do Equador com o Peru era por volta de meio dia e saí de lá as duas horas não tinha fila mas então por que eu dormirei tanto assim? vamos lá primeiro que lá dentro eu achei muito complicado muito difícil as coisas lá dentro você não tem onde a placa te indicando as coisas você tem que ficar adivinhando perguntando para as pessoas aí as pessoas te explicam uma coisa e você não entende feito os trâmites legais e burocráticos parti para a primeira cidade do Peru para tentar fazer o tal do câmbio né e uma hora canseira também no meu blog eu detalhei tudo sobre as documentação de cada país o que você precisa fazer e tal dá uma olhadinha lá que vocês vão ficar por dentro para não ficar macerando e ficar batendo cabeça à toa né a primeira cidade depois do Peru que eu entrei uma cidade grande era um domingo mas era dia de eleição então estava muito agitado muito caótico fiz o câmbio com o pessoal de rua não gostei muito do câmbio deu 1,23 1,23 eu achei meio caro esperava menos né que agora aí cheguei aqui na cidade de Mâncora e achei uma pousadinha cara de apenas 25 soles mano top com piscina bem aqui na beira do mar aqui ó uma pena que eu cheguei aqui já era 5,15 eu não vou tomar banho agora tá frio a água mas vale a pena curtir ficar um dia curtindo Mâncora é uma cidadezinha meia grande tem muito turismo aqui ó tem até um farol lá em cima olha que lindo cara subir lá em cima né ver o pôr do sol de lá ó pôr do sol no oceano pacífico não tem preço não é o destino é a jornada bora rodar ao todo a pôr do sol no oceano a pôr do sol no estino Obrigado.